Chegou Eric Monteiro, o sertanejo que vai conquistar o seu coração. Ai, que vontade de abraçar, vontade de beijar, sentir você por perto, viver assim não dá. Ai, que vontade de abraçar, vontade de beijar, sentir a sua boca de amor e embriagar, embriagar. Um show emocionante. 25 milhões, 920 mil beijos, é isso que você me deve, pra matar o meu desejo. Sempre quando toca um modão apaixonado, ver dobrado, só no gargato. Eric Monteiro, leve esse show, 071-2105-6523 ou 071-98127-9053.